Vamos falar aqui do Luiz Castro. Luiz Castro, nosso treinador, vamos direto ao assunto, né? Não vamos dar curva aqui não, aqui a gente vai direto e reto. Deixar aqui um abraço a você, seguidor dos debaixo de hoje da arquibancada. Mas uma coisa que nos deixa, assim, preocupados é que toda entrevista do Luiz Castro, ele vem expor suas dificuldades no Botafogo. Ele não está errado, gente. Só que é o seguinte, existem problemas que têm que ser resolvidos internamente. Quando você expõe a imprensa, você não vê nos outros clubes. O treinador está igual aquela hiena, olha a vida, olha os céus, olha o azar. Quando você veio para o Botafogo, você deveria ter tido conhecimento da estrutura do Botafogo. Não adianta ficar falando mal da instituição, nos veículos de imprensa, que o CT não presta, que você, literalmente, vê que falta estrutura ao Botafogo. Tudo isso tinha que ter sido visto. Você deveria ter vindo ao Brasil. Pelo que eu vi, literalmente, você não tinha conhecimento da estrutura do Botafogo. Então, hoje, o que você tem é isso. É um clube em reconstrução, numa reformulação, construindo uma equipe no meio da competição. Então, você tem que simplificar, Luiz Castro. Você não conseguiu ainda dar padrão de jogo à equipe. Você não conseguiu ainda definir o teu próprio esquema tático para o Botafogo. Insistiu com três zagueiros. Torcedor é teimoso na sua escalação. Toda escalação sua é uma surpresa. Torcedor fica assim, sem entender. Você não consegue dar uma sequência, dar um padrão tático, técnico ou equipe. Não adianta você vir à imprensa e toda entrevista coletiva e expor os problemas internos de estrutura do Botafogo. Você deveria ter pensado antes de assumir o Botafogo. Eu fumo das pessoas que achei a tua contratação acertada. Diferente do Rafa. Aqui no canal, cada um tem sua opinião e a gente respeita a opinião do outro. Mas a grana que tu ganha, Luiz Castro, literalmente, você tem que mostrar mais trabalho. Até o momento, teu resultado é pífio. Então, aqui, grande parte das mídias independentes do Botafogo estão aí enaltecendo você, passando o pano. A gente não. Cadê o resultado? Cadê o esquema tático? Você vive como aquela hiena. Ó a vida, ó céus, ó azar. Toda entrevista coletiva atua agora. As adversidades que você relatou ontem, você não conhecia porque você não quis conhecer. Tudo bem, você falou que se encantou pelo projeto, a história do Botafogo. Será que foi isso mesmo, Luiz Castro? Será que não foi a condição financeira que foi decisiva para você vir para o Botafogo? Então, meu irmão, bota a viola no saco. Trabalha, mostra resultado, dá padrão de jogo a essa equipe. Nós sabemos, sim, nós também somos coerentes que você chegou num outro país, numa outra cultura, com o time em formação, numa reconstrução de um clube que vinha de uma Série B. Nós temos também que ser realistas. Torcedor do Botafogo, em nenhum momento a gente enganou você. Que o papo vai ser sempre reto. Os bons resultados vieram e o torcedor se iludiu. Já achou que dava para brigar por uma vaga na Libertadores, ser campeão. Não, gente. Em nenhum momento ninguém prometeu isso. só que o que a gente quer do Botafogo? Campeonato digno, um time que tenha padrão de jogo. O Botafogo precisa de um 10, não adianta. Também, vamos falar aqui a verdade. Falei ontem, vou voltar a falar e vou cobrar isso. Se não tiver uma cabeça pensante no meio campo, não adianta. O time toca para o lado, toca para o outro, toca para o lado, toca para o outro. É bola rifada. afunila o tempo todo o jogo. O que adianta? Você botar dois extremos ou, na minha época, ponta não existe mais para mim. Quando acabou o ponta, acabou o futebol. que era uma jogada de linha de fundo. Era algo que você tinha que trabalhar no escasso, nesse time. Essa jogada ainda é eficaz no futebol. Então, a gente está falando aqui o papo de torcedor. É o que a gente ouve. Grande parte da torcida do Botafogo está insatisfeita. O torcedor, ele compreendeu, ele entendeu, ele foi ao estádio. Só que o torcedor, ele deseja comprometimento, o salário está em dia. As condições não são ideais? Não. O time ainda não tem um entrosamento? Não. Mas se o Luiz Castro tiver, acima de tudo, simplicidade em reconhecer que, nesse momento, o Botafogo está em reformulação e precisa fazer o básico, ele começa a dar uma cara para esse time do Botafogo. Então, essa é a nossa visão. Não adianta, Luiz Castro, você vir para a imprensa jogar no ventilador, trabalha, mostra resultado, que você vai conseguir reverter essa situação. Fica o recado aqui nos bastidores da arquibancada. Deixo aqui, um forte abraço a toda torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo. E não se esqueça, torcedor botafoguense, inscreva-se em nosso canal. Deixe seu like.